A atriz brasileira Valéria Carvalho teve uma ideia genial. Por que não celebrar a língua portuguesa através da música? Bom, a Taverna dos Trovadores em Sintra deu lugar ao improviso e à espontaneidade de músicos portugueses, africanos e brasileiros. E o que é que não pode faltar numa tertulia musical? Música, claro está. Petiscos regionais e muito boa conversa. E se tudo isto for bem regado com o vinho português, garante-lhe que o tempero fica ainda mais apurado. A Joana Corte Real esteve por lá e traz-lhe as melhores imagens agora mesmo. E o que têm em comum os países da lusofonia? Portugal, Brasil e África? Foi isso que viemos saber aqui a Sintra. Música Conhecida pelos músicos da lusofonia por acolher e promover o trabalho de nomes sonantes, e de novas gerações do panorama musical de língua portuguesa, a Taverna dos Trovadores em Sintra aceitou o desafio de Valéria Carvalho e numa animada tortúlia musical, o improviso deu lugar a uma festa memorável. Esse é um projeto da Casa da Língua Portuguesa, é uma associação que fundamos agora, uma associação dedicada a esse trabalho, de aproximar as comunidades através da sua expressão artística e cultural. Estamos juntos, um coração lusófono que reúne músicos de sete países, Moçambique, Guiné, Brasil, Portugal, Capo Verde, Angola. Sempre é difundir e enaltecer a nossa língua portuguesa. Rui Veloso, Miguel Ângelo, Bonga e Celina Pereira são apenas alguns dos embaixadores desta iniciativa que tem como base este intercâmbio musical e cultural. Eu participei há uns anos atrás no disco do Martinho da Vila, que me convidou para participar no disco Lusofonia, que ele fez. Ele canta uma coladeira em português e eu canto em crioulo. E o Martinho diz sempre que são os artistas que constroem a lusofonia. A música tem este quase condão de dissipar muitas fronteiras e dissipar muitas diferenças de idade, de geração, ideológicas, clubísticas e portanto é... Políticas! Eu acho que esta história que se fala há tanto tempo, do Triângulo do Mar, não é? Tem tido tão poucos exemplos ainda de realmente de trabalho em conjunto. Há muita música brasileira que sempre esteve em Portugal, mas sempre houve pouca música portuguesa no Brasil. Eu estive lá com os Delfins das 90, os Chutes foram lá, a Madre Deus, a Jânia Meli Castro viveu lá algum tempo, mas nunca houve uma comunicação tão direta quanto este programa e esta iniciativa que quer criar. Eu acho isto muito, muito importante. As tertúlias musicais remetem-nos para os finais da década de 60, quando Tom Jobim, Amália Rodrigues ou Cesária Evra partilhavam com outros artistas o que melhor sabiam fazer. Hoje, recupera-se a tradição. Do samba à morna cabo-verdiana, todos investem no seu próprio ritmo. Lá em qualquer esquina, assim, todos os dias, de tarde, ali em frente da Copacabana, todo mundo tocando, curtindo, bebendo águas de coco, somebody love it. Devia ser regular em Lisboa, devia haver, se calhar, um dia quando esta casa puder abrir uma sala maior, assim no centro de Lisboa, se tornam aquele sítio onde os músicos têm. Em vez de irem para um bar qualquer, um restaurante, vão ali e vão ao palco, pegam a guitarra, criam-se duetos, criam-se participações novas, se calhar viagens novas, uma pessoa viajar para a Bahia para tocar lá e vir alguém da Bahia para tocar aqui em Sintra, por exemplo. Isto é muito importante. Na tua Bahia de Cascais? Na minha Bahia de Cascais. Vimos fazer a Bahia, Bahia, de Salvador até Cascais. Aqui tem gente que eu já não vejo há 15 anos, 20 anos. Olha, vem vindo ali atrás o Rui Veloso, que a gente se encontra de vez em quando. Olha, já vem por ali. 99,9% das pessoas só estão aqui por causa do almoço. É brincadeira. Eu fui cá almoçar, basicamente. Eu fui pela comida, não fui pela música. A música, nessa hora, não me interessa rigorosamente nada. Por acaso tinham músicos, não é? Por acaso, tem. E pior ainda, fazendo música. Pronto, definitivamente o Rui Veloso vem para almoçar, chegou atrasado, mas vem para almoçar. E pronto, se cantar, vai ser um privilégio para nós todos. E porque o convívio não passa só pela música, na hora em que Baco bate à porta, os trovadores largam tudo, enchem o copo e afinam as vozes, pois aqui bebe-se do branco ao tinto, a qualquer hora da noite ou do dia. O que é que não pode faltar nesta tertúlia? Vinho. Muito improviso. A boa disposição, primeiro. A voz. A vontade de tocar. Uma boa feijoada. Uma boa cachupa. Acho que para uma espécie de pequeno almoço, domingo, nada melhor que a feijoada. Façam isso todos os dias. Eu alinho com uma lágrima no canto do olho de muita emoção. Vamos aí. Vamos aí. O que é que é que é que é que é que é uma espécie de pequeno almoço. O que é 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 Obrigado.